Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Ah, vem, cara. Era esse que eu falei, não falei pra vocês, mas precisava desse, mano. Bora, ganhei o pistolzinho desses caras aqui, mano. Se pular eu jogo a bomba neles. Não, aqui você tem que estar com a arma na mão. Arma, arma. Tá. Você vai pegar ele caindo aí. Ó, caiu, caiu, tira, tira. Carrega. Que isso, ele me enganou, né? Não, não. O cara jogou bem, o cara jogou bem. Ele fez o fei... Fez que foi e voltou e voltou e me matou. Exatamente. Mano, esquece. Baga, baga, baga. Baga, baga, baga. Baga, 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 baga. Baga, baga, filha da... Tem roda, tem roda, nego. Baguei. Mais um. Mais um. Estou pelado pelo God Sent nessa... Cristiano Ronaldo é o jogador mais completo da história. Tá. Olha lá. Mais completo, mas não é o melhor, velho. Mancha, velho. O cara é carro agora pra ser completo, bro? É rush B, é rush B, é rush B, é rush B. Tem B pra c... Tô cego pra caralho. Tem cima? Dois cima. Dois cima. Nossa. E eu? A aula? Hoje tem... Presente, presente. Você queria aprender a jogar B, Paulo? Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Minha mão tá até mais fina. Ontem eu fui tomar um banho, velho. O menino tá parecendo uma tartaruga dentro do casco. Eu falei, você é louco. Esse menino acorda, acorda. Pangei. Boa. Boa, boa, boa. A minha missão é plantar, ó. Ó como que é fácil plantar, ó. Ó. Ó, não tem segredo. E se você ficar lá, tentando, 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 chega e planta. Ah, que faltou o cover, né? Ô, para de me... Olha, clicou. Ele clicou mesmo? Cinco, quatro, três... Filha da... O que? Clicou, clicou. Que? Que? Para, tio, para, tio. Oh, para, tio. Para, tio. O que? O que? O que? O que? Outro chute aqui, seria fantástico, 2 vs 1 agora, a pressão está na hora de trabalhar com Smoke the Void. E isso é onde ele pode fazer algo com isso. Esse Smoke é enorme, ele tem um gap, mas ele sabe que outro jogador está perto, Broky está jogando com o Icelander, ele tem um boomage, é um 1x1, tenta ficar flamando, Broky! Melhor isso daí, 15-11. Tô pegando uma mina que namora, porém ela quer terminar com o cara e ficar comigo, como ela deve falar pro corno. Tia Manete Pereira. Olha lá, velho, olha aí. Banido ao vivo aí, banido ao vivo aí, é louco meu. Todo mundo pro NiP, todo mundo pro NiP pra B1, volta B1, banana pro Minho. Deslocar com a Xuxa 5, 5 esmolta Xuxa. Tá aqui mesmo. Agora 5 flash. 5 HE. Pode ir, pode ir, pode ir. Bora, 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 bora. Base, base, base pro Minho. Bora, 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 bora. Não tem? Não tem. Vai pegar essa merda. Não, não. Vai pegar essa merda. Vai pegar essa merda. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Atreta, aperta. Atreta, atreta. Scooter, vamo lá. Sandara tá no tapete aí, oh. Noé, Juiz. Vai matar o Minho... Vai matar o self. Olha que Nii X vai quando pra detonar. Ixi. Aguarde, aguiarde, aguiarde. Aguarde, aguiarde, aguiarde. Mais uma semana ai galera. Só aguardar. Tá bravo, não? Não, não. Vai pegar sua máquina, eu vou te pegar em. Perfeito. Perfeito, né? Vai pegar alguma coisa, eu tô aqui, tá? morri, morri por sua culpa tá bravo, eu quero a sua mão não, eu quero um dinossauro aqui vai tomar no tá bravo, vai se fica na sua mão, o cara apareceu e me matou não fica bravo não eu não tô bravo, eu quero um dinossauro aqui vai, vai, vai 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 eu disse que fazia isso eu disse que fazia isso oh, clip essa vamos clipar essas balas highlight 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 oh, essa bola na jungle stairs ace, amo ace é dure, o brasileirinho a gente não tá preparado pra um evento de grande porte como uma pandemia, velho, porque o brasileirinho tá achando que a pandemia é férias, churrasco e que o auxílio ainda é tipo é natal e décimo terceiro antecipado, velho o cara não pensa assim do tipo, mano, eu não sei se mês que vem eu votei pra comer, tá ligado eu acho que ganhou eu acho que ganhou uma força com o jump ganhou uma força com a internet também é um time duro hoje eu acho que hoje hoje eu vi um vitality jogar CS, velho hoje assim, não foi olha o Zayu, mano tem dois B aqui, velho com a minha no B tem um meio aqui voltaram, não é possível entra, 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 entra,ouno me matei ela uma pola que isso, que 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 ta acontecendo aqui, velho tinha 3 na... A bomba foi criada. Ó, vai tomar uma passagem Ou não Ah não, mano Você bateu no meu carro, coelhão, mano Ah, você tá de brincadeira Você viu o que o cara fez lá com a gente O priming, velho Ah, você tá de brincadeira Buraco, 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 buraco Foda, 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 foda Foda, 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 foda Foda, 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 foda Na esquerda, na esquerda, Letão Oi? Pode ter ido pra esquerda Mano, mas eu acho que ele rushava essa terra Minuta olhou feio, ele rushava essa terra Com essa certeza Eu vi os dois, eu vi os dois Gostei demais, bora ganhar aí depois dessa Quebra e tá aí, velho Mano, corrida dura, velho Opa 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 Ai, eu falei, atropela ele, velho Atropela ele, hein Eles estão esperando por ele Tinha 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 ele Oh, meu Deus Isso obscene Passa a bola É minha hora Minha história é de glória Sem glória Notória Começa agora Tô fora da moda Acorda, não chora Se cobra, não corta Cuidado com as cobra Abandona a corda Desfaça o nó Mesmo que no peito O nó seja maior E eu tô melhor É o que eu acho Ainda tô só Mas eu não paro Curto o som Curto o momento